Inflação e juros altos e renda baixa é combinação nefasta para as famílias brasileiras, Sérgio. É uma tempestade perfeita, é uma tempestade perfeita, porque a inflação vai corroendo a renda. Você tem uma dívida que está sendo corrigida ou pela inflação ou pela taxa de juros que está crescendo também. Então, digamos assim, o fluxo de renda dele começa a diminuir e o passivo dele começa a aumentar. E não é uma solução óbvia à vista. Então, nós vamos entrar... isso vai ter um efeito sobre crescimento, vai ter um efeito sobre emprego e não é um problema que vai se resolver ao longo desse ano. Isso daí vai ter um efeito prolongado, porque isso tem um efeito de desestruturação sobre a economia das famílias, que já vem machucadas economicamente por dois anos de pandemia. Você junta com 33 milhões de pessoas em severa insegurança alimentar, nós estamos indo para um caminho difícil. Governo que tenta reeleição, tem como se descolar dessas notícias ruins no cenário econômico? Olha, Ana, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Não tem instrumentos nesse momento. Esse é o problema. O que você... Você... A situação não é fácil. É uma espécie de tempestade perfeita. Teve pandemia, teve ruptura de cadeias produtivas no nível global e, para completar, teve guerra na Ucrânia. Mas países e governos mais organizados têm melhores condições de lidar com essa combinação muito adversa de fatores. O Brasil não tem. O Brasil, o governo é uma bagunça. É até curioso, né? Um governo, digamos, com tantos militares, ser a bagunça que é. Porque é uma bagunça. Doutor Dessin. Não há dúvida nenhuma de que nós estamos tendo uma ação atabalhoada do governo. Ora vai para cá, ora vai para lá, ora corre aqui, ora corre ali. Nenhuma ação é completada. Então, cada vez nós estamos mergulhando mais nesse caos. Caos financeiro, caos sanitário, caos educacional, caos na área da ciência e tecnologia. Então, não tem saída. Eu não vejo nenhuma alternativa, infelizmente. Tem eleição, né? Ah, sim. Tem eleição. Tem eleição.